Olá amigos, em virtude da pandemia do coronavírus, eu acho necessário nós combinarmos algumas coisas aqui em relação ao nosso colégio. Em primeiro lugar, é bom que todos saibam como identificar se está ou não com o coronavírus, que é por meio de uma tosse seca que se inicia e que leva três a quatro dias. Então, teve a tosse seca, imediatamente a recomendação nossa é, ingira bebidas quentes, chás, sopas, caldos, etc. Eu recomendo até o chá de malva, por exemplo, porque ele é excelente para garganta também. Esse vírus, ele morre na temperatura de 25, 26 graus, ele não aguenta, por isso que os chás são excelentes para isso, porque você mata ele antes dele ir para a traqueia. A menos, você não vai matar ele se você estiver tomando sorvete, bebidas geladas, água gelada, etc. Porque aí ele vai adorar que está uma temperatura baixa, não vai ter nenhum problema com ele, ele vai para a traqueia e daqui a cinco, seis dias ele vai causar pneumonia. Aí não tem jeito, tem que ir para o hospital. Então, para evitar tudo isso, teve a tosse seca, comece logo com seus chás, sopas, caldos, etc. E evitar totalmente bebidas geladas. Nesse período, esqueça sorvete, esqueça suco gelado, esqueça água gelada. E outras recomendações. A primeira é essa, evitar bebidas geladas. A segunda é tomar banho de sol. Sempre que puder tomar banho de sol. Além de aumentar a sua imunidade, você está matando os vírus que por acaso estejam por perto da gente. Lavar bem as mãos ao pegar em qualquer superfície metálica, tipo corrimão, maçanetas, etc. Não coçar olhos nem nariz sem estar com a mão bem lavada. E como é que é esse bem lavada? É com álcool gel? Não, é com detergente. O álcool gel é para emergência. Não tem como lavar a mão, passa álcool gel. Eu recomendo até ter um frasquinho de álcool gel com você, porque se você não tem como lavar a mão, tá? Num local qualquer vai comer alguma coisa, então passa álcool gel. O jeito, não é a mesma coisa que lavar a mão, mas ajuda. Então, álcool gel é um complemento da lavagem da mão, que deve ser feita com ou sabão neutro, sabão de coco, etc. Ou detergente, porque ele tira toda a gordura mesmo, tá? Esse detergente mesmo de cozinha, tá? De lavar a prata. E outra coisa importante é a gente não apavorar. Por exemplo, se uma pessoa espirrou perto da gente, dois metros, três metros, o vírus é pesado, ele vai cair. A menos que você esteja num ambiente climatizado, ou seja, fechado, com ar-condicionado ligado, que todo mundo gosta de estar no ambiente desse, mas o vírus também. E ele vai ficar rodando e aí vai pegar todo mundo. Vocês reparem que toda... Eu, quando dava aula numa faculdade com um ar-condicionado, sala fechada, entrava um aluno resfriado, quando acabava a aula, todos estavam resfriados. Então, ar-condicionado é um perigo. Outra coisa, ventilador ligado. Todo mundo quer ficar na frente do ventilador. Eu tô querendo ficar fora, longe dele. Por quê? A pessoa espirra, o vírus vem, ou o vírus vem de algum lugar. Se o ventilador estiver vindo na nossa direção, logicamente vai empurrar o vírus pra gente. Então, é melhor sentir calor do que assumir um vírus desse, certo? Então, conforme eu falei, tem mais uma informação sobre o álcool gel pros pais que dirigem. Cuidado! Esse vício em álcool gel tá fazendo muita gente ser multado. Por quê? Você passa no volante, etc, e tá respirando aquilo. Álcool gel entra no pulmão. Na hora que você tá numa blitz, vai soprar o bafômetro, dá que você tá alcoolizado. E já aconteceu com várias pessoas. Até você explicar que você tá passando o álcool gel e não bebeu, não tem nem como explicar isso. Deu o que você tá com o nível de alcoólico acima, já tá multado. Em relação às aulas. Em relação às aulas, nós temos aqui no colégio uma coisa fantástica que é o Agenda Edu. Então, todos devem atualizar a sua Agenda Edu, aprender como mexer, porque tem que mexer todos os dias, entrar todos os dias nela. Tanto antes de dormir, como ao acordar também. Assim que acordar. Por quê? Porque todas as informações nossas importantes estarão na Agenda Edu. Todas. Por exemplo, você sentiu febre? E também coisas assim. Você sentiu febre, gripe, algum sintoma em casa? Não vá para a escola. Avise e acesse a Agenda Edu pra receber todas as informações daquele dia. Por que que não é pra ir pra escola? Pra você não causar o vírus ou alguma coisa que você tenha pros colegas? Não é só pra isso. É porque quando a gente tá com algum sintoma desse, nós estamos com a imunidade baixa. E significa que no caminho pro colégio ou no colégio, se aparecer algum outro vírus, você vai absorver aquele vírus também. Então, se sentiu mal, fique em casa. Fique em casa, avisa e acesse a Agenda Edu pra não perder nada daquele dia de aula, tá? Se por acaso nós tivermos que suspender aulas algum dia, por algum motivo, seja pelo coronavírus aumentando a intensidade ou seja por alguma outra coisa, nós temos a Agenda Edu. Então, pela Agenda Edu nós teremos todos os dias, todas as informações importantes, informações em forma de vídeo, em forma de texto, em forma de tudo. Teremos as videoaulas, se houver necessidade, teremos tarefas, avaliações, tudo pela Agenda Edu. Então, recomendo, todos, tenham a Agenda Edu como carro-chefe, como a coisa principal a partir de agora. Todos os dias, antes de dormir, acesse a Agenda Edu. Todos chegam em casa, acesse a Agenda Edu. Assim, nós estaremos em comunicação permanente. E essa comunicação é muito importante em tempos de crise. Ela é importante pra qualquer momento, mas em tempos de crise ela é fundamental. Ok, gente? Qualquer dúvida, entre em contato com o Caio pra tirar todas as dúvidas sobre como acessar, como atuar na Agenda Edu. Ok? Forte abraço pra todos vocês. Tchau. Tchau.